Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso A oração faz parte do negócio Na hora do abate, o muçulmano evoca o nome de Deus para agradecer o alimento O procedimento religioso é uma das exigências para que a carne de aves e bovinos possa atender o consumidor islâmico O produto que obedece as normas recebe o certificado Halal O Halal é sinônimo de produto permissível E não é somente para o muçulmano, é para toda a humanidade Ele preserva tudo o que é permitido, que faz bem para a saúde humana, é Halal Tudo o que faz mal, é Halal Então é proibido É lícito Segundo o Sheikh Mohammed, o sangue tirado dos animais contém bactérias e toxinas prejudiciais à saúde Por isso, o método de abate exige o dreno total do sangue Em um processo rápido, onde o animal não sofra Se não for desta forma, a carne é considerada ilícita ou imprópria para o consumo Entre as principais restrições, é considerado ilícito para o consumo muçulmano Carne suína e derivados Aditivos ou ingredientes que não seguiram as normas islâmicas Corante de coxinilha Álcool etílico Levedura e molho de soja Levedura de cervejaria Uma em cada quatro pessoas no planeta é muçulmana O selo Halal garante o consumo de acordo com a cultura de 1 bilhão e 800 milhões de crentes no mundo O certificado é mais que uma segurança, é uma exigência para o comércio exterior Que movimenta uma cifra de 400 bilhões de dólares por ano em alimentos Halal no mundo Pretendemos aumentar as exportações brasileiras Aumentar a oferta de outros produtos que não derivados de carne De proteína animal A maioria das empresas brasileiras ainda desconhece esse filão de mercado Mas para quem já descobriu, o investimento tem trazido bons frutos As exportações de produtos brasileiros para os países da Liga Árabe Cresceram no ano passado 25% Negócios que superam os 50 bilhões de reais Com perspectivas de melhores resultados ainda para 2012 Uma oportunidade bastante doce para o comércio nacional Negócio doce e azul Rosa também 29 mil potes de algodão doce e de pipoca doce Produzidos aqui no interior de São Paulo Acabam de seguir para o Oriente Médio Esse foi o primeiro contrato concluído após a recente conquista do selo Halal por esta empresa Um processo de auditoria e ajustes que levou dois meses Para esses produtos não houve mudanças nas fórmulas O corante é natural, portanto, já seguia o padrão islâmico A pretensão é vender toda na linha para eles É um público grande, é um mercado grande Existem alguns produtos que utilizam ingredientes de origem animal Que vão ter que ser adaptados para atender esse mercado A gente vai ter que exigir do nosso fornecedor que ele também tenha o certificado Halal Então isso é bom porque se toda a cadeia tiver certificado Fica fácil para todo mundo Luz Paz Conhecimento Para todo o Brasil Conheça o islâmico